Ora boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do que é o Pedro23 E nós vamos abrir 3 packzinhos de 35 mil coins aqui para o canal É verdade pessoal, muita gente no facebook diz Pedro, tu tens tanta sorte, porque eu costumo postar os packs, as melhores cartas que me calham nos packs E dizem que eu tenho muita sorte, mas pessoal, eu acho que não Epá, não sei, vamos tentar aqui a sorte, ok pessoal Vamos lá então ao primeiro pack, bora lá pessoal Era ótimo que calhasse uma cartinha verde, tipo Neymar ou Messi Para muitas coins, é verdade, no final deste vídeo vai haver aqui um giveaway Vou anunciar um giveaway, olha aí, Benzema Benzema, Kel, Fletcher, Podolsky, Song, com o ritual e... Será que este é alguma coisa? Duvido Bem, nada de especial no primeiro pack Bem, vamos lá então ao segundo pack, ok pessoal Vamos lá então, só com uma mão, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Sérgio Ramos, meu, já tenho Sérgio Ramos Benzema, já tenho Benzema O Sérgio Ramos Agora, epá, sei lá, está ali o Rakitic Que talvez ainda o aproveite De resto aqui mais nada de jeito Mais nada de jeito Mais nada de jeito Só nos resta mais um pack, vamos guardar aqui o Rakitic Mais nada Vamos lá então ao último pack pessoal Epá, sério, mesmo que não me calhe nada eu vou postar este vídeo Porque é só para verem que eu não tenho assim tanta sorte Como dizem Portanto, bora lá E... Pogba, Pogba Tem duas, duas cartas de vir Oh my god Duas cartas de vir But I'm going to go Oh my god Pogba, Pogba, oh my god Pogba Pogba E bem pessoal Bem Calhou-nos duas cartas verdes no meme pack Samaras e Pogba Eu não sei quanto é que elas valem mais ou menos Mas depois já vou ver Pessoal Eu só quero informar Que vai haver um giveaway É verdade Vai haver um giveaway Na minha página de Facebook Eu vou fazer um giveaway De um milhão de coins Reparem bem Um milhão de coins Onde é que vocês encontram Giveaways de um milhão de coins Ah pessoal Não sei Bem Vou postar Uma imagem A seguir deste vídeo No Facebook Ok pessoal Quem quiser participar no giveaway É só colocar a frase Estou a participar No giveaway Do PedroTV3 É a única frase Que está aqui em baixo A aparecer agora Estou a participar No giveaway Do PedroTV3 É a única frase Que vocês têm de fazer E deixar o vosso like na foto São só duas coisinhas Deixar like E comentar com esta frase Ok pessoal Na imagem que eu vou deixar Aqui É esta imagem aqui Que eu vou deixar no Facebook E vocês podem pôr like E comentar Eu estou a participar No giveaway Do PedroTV3 É muito fácil Pessoal Espero que vocês tenham gostado Desta iniciativa De abrir packs Com webcam E giveaways Na página do Facebook Aqui no canal Também anuncio Claro E pronto Bem pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Vai ficar assim Joguem muito Um grande abraço E tchau Tchau